Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, hoje eu vou ensinar acessórios lindos pra vocês usarem com esses cropped, tá? Olha, eu vou ensinar esse brinco aqui, argola, super gracioso, eu tô usando aqui com esse cropped vermelho que eu fiz, na cor vermelho brinco pra combinar, olha só que lindo! E esse cropped amarelo pra combinar com esse brinco aqui, ó, trevo de quatro folhas amarelo. Então, não são lindos nossos acessórios de hoje, gente? Então é isso aí, bora pra nossa videoaula! Gente, começando a nossa videoaula, eu vou ensinar primeiro esse daqui, olha, esse brinco aqui, que é o brinco, o trevinho de quatro folhas, tá? Olha que graça, gente, que fica, e fica super lindo, tá? Eu coloquei esse acessório de brinco porque eu tinha vários brincos, eu aproveitei, tá? Mas vocês podem ir nesses armarinhos que vêm de ganchinho, de bijuteria, que lá vocês encontram, aí é só colocar aqui, ó, tá bom? Coloca assim, ó, ele nessa posição, ele fica super lindo na orelha, tá, gente? Então, vamos lá ensinar esse trevinho de quatro folhas, esse acessório lindo, esse brinco pra vocês, tá? Então, vamos lá, eu vou iniciar com cinco correntinhas, lembrando, pessoal, vocês usem uma linha um pouquinho mais espessa, tá? Não uma linha tão fininha, nem um barbante grosso, porque fica muito feio, tá, gente? Então, aquela linha aqui é média, tá? Aqui eu tô usando a 3.5 agulha, então vamos iniciar nosso trabalho. É, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e eu vou fechar o meu anel aqui com um ponto baixíssimo. Fechei o meu anel com ponto baixíssimo, gente, eu vou iniciar o meu trabalho aqui com uma, desculpa, gente, duas, três correntinhas. Deixa eu posicionar só um pouquinho mais pra cá, porque eu bati sem querer. E aí eu vou, gente, não corta essa sobra aqui, ó, tá, da linha, porque no final é pra gente puxar, pra vocês deixarem o trevo assim, ó, mais apertadinho o miolinho dele, tá bom? Então, deixa essa sobra aqui. Vamos preencher aqui com quatro pétalas o nosso trevinho de quatro folhas, tá? Quatro folhas, no caso, né? É, pode ser pra chamar de pétala também. Então, vamos lá. Aí eu dou uma laçada, vai ser, já fiz as três correntinhas, daí eu dou uma laçada, tiro dois, sobra dois. Dou outra laçada, coloco aqui dentro, puxo, daí eu dou outra laçada, tiro mais dois, sobram três, dou a laçada, coloco aqui, puxo, dou a laçada, tiro dois, sobraram quatro, tá, gente? Faz bem certinho, aí vamos arrematar esses quatro, dando uma laçada e puxando aqui a nossa folhinha. Aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou colocar aqui, ó, no meu anelzinho com um ponto baixo. Gente, devagar, pra ficar o trabalho bem lindo, o brinco, tá? Pra ficar bem bonitinho, não tenham pressa, viu? Aqui já está a minha primeira folhinha do trevo de quatro folhas, tá, gente? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Eu já estou indo pra segunda peça lá, tá, gente? Aí eu dou a laçada, tiro dois, dou outra laçada, puxo, tiro mais dois, dou a laçada, coloco aqui, tiro dois. Ficaram quatro, tá vendo, gente? Bem certinho, ó, tá? Dou uma laçada e puxo esses. Daí eu faço uma, duas, três correntinhas e coloco aqui no meio novamente. Outro ponto baixo, ó. Já tem, quanta gente? Duas pétalas, né? É bem facinho, gente, de fazer esse brinco. Deixa eu puxar aqui a minha linha, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, três, né? Aí eu coloco aqui, faço um ponto alto, tiro dois, deixo dois, dou a laçada, tiro dois, ficou três, dou a outra laçada, tiro dois, ficaram quatro, ó, gente, tá? Tiro, uma, duas, três correntinhas, coloco aqui, ponto baixo e agora a gente vai pra última pétala do nosso trevinho de quatro folhas, tá, gente? Gente, vocês depois é só arrumar, puxarem direitinho, quando chegar no final vou mostrar pra vocês os arremates, tá? Vamos lá, um, dois, três, dou a laçada, tiro dois, ficam dois, dou a outra laçada, aí tiro dois, ficam três, dou a outra laçada, tiro dois, ficam quatro, gente, ó, tá vendo? Quatro aqui, ó, mesma coisa. Dou a laçada e tiro os quatro de uma vez. Um, dois, três. Daí eu coloco aqui no meu meinho, opa, desculpa, gente. Aqui no meinho, ponto baixo. Pronto. Gente, terminamos. Ponto baixo, aí eu dou essa laçada e puxo, gente, olha. Puxo. Daí vocês amarrem, tá? Pra ficar um arremate bem bonitinho, escondam o arremate. E tá aqui, ó, gente, tá feito o nosso trevinho de quatro folhas. Olha, gente, não é fácil? Super fácil, né? Quem quer que o miolinho fique mais fechadinho, é só puxar aquele fio lá que eu falei pra vocês pra não cortarem, que é aquele fio aqui, ó, inicial. É só puxar mais um pouquinho que ele fica mais apertadinho, tá? Aí depois vocês dão um nozinho, esconda a emenda, corta, corta essa daqui também, tá? Pronto, tá feito. Pronto, gente, tá feito o nosso trevinho de quatro folhas. Aqui eu já cortei, tá? Eu tô só arrumando, vocês arrumem conforme vocês quiserem, deixar bem, né, arrumadinho, bonitinho. E vão pregar aquele ganchinho aqui, ó, tá? Ou aqui, pras pétalas ficarem assim, uma em cima da outra, pra ele ficar dessa maneira aqui, ó, como eu fiz. Olha só, gente, ficou legal? Vocês gostaram? Quem gostou, dá um joinha aí no meu canal, não se esquece de se inscrever no Beacruz, tá bom? Agora eu vou ensinar o outro brinco. Gente, agora eu vou ensinar esse aqui, essa argola. Olha que linda, gente, essa argola. Aí eu coloquei o detalhezinho em preto, porque eu gosto preto com vermelho, acho que fica lindo, super chique. Tá? Então eu coloquei, mas vocês podem colocar aqueles ganchinhos. Ou se vocês tiverem brincos que não estão utilizando mais, aproveita esses acessórios. Não ficou lindo, gente? Pra usar esse cropped aqui vermelho, também, combinando na combinação. Com certeza vocês vão arrasar nesse carnaval, nesse verão, usando os acessórios, tá? Esses acessórios super simples, fáceis de fazer. Então vamos lá. Eu vou iniciar o meu trabalho aqui, desse brinco argola, com 14 correntinhas. Então vamos lá. Uma. A linha também, tá, gente? Daquele jeito que eu falei pra vocês. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá aqui, gente, 14 correntinhas. Daí eu vou fechar aqui o meu anel aqui com um ponto baixíssimo. Vocês pegam aqui nesse, nessa última correntinha. Ih, gente, tô meio ruim aqui de... É porque... Ah, consegui, pronto. Aqui, aí eu fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei minha argola. Sobra aqui sempre aquilo e vocês deixam, tá, gente? Pra puxar no final. Daí eu vou preencher aqui a minha argola com 21 pontos baixos, tá? Então vamos lá. Um. Dois. Três. Tá aqui, gente, eu preenchi a minha argola com 21 pontos baixos, tá? Aqui. E quando chegar aqui, gente, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pronto, puxei. Aí eu vou cortar aqui a minha linha. Vou pegar aqui e puxar e amarrar bem, esconder a emenda, tá, gente? Pro brinco ficar assim, ó, bem bonitinho, tá? Bem caprichado, viu? Então, gente, tá aqui, ó, esse é o nosso brinco argola, tá? 14 correntinhas preenchendo com 21 pontos baixos. Daí aqui, gente, como eu falei pra vocês, essa primeira emenda aqui, ó, tá vendo? Daquela do início. Se vocês quiserem uma argolinha menorzinha, é só puxar ela, porque ela vai diminuir. Se vocês também querem fazer uma argola grande, aquela bem, né, bem chamativa, vocês podem fazer mais correntinhas, tá? É, ao invés de fazer 14, dá pra fazer 20, né, correntinhas e preencher mais ou menos com 30 pontos baixos, tá? Aí é de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Eu achei esse tamanho super básico aqui, gostei, tá? Então, o modelo desse aqui é 14 correntinhas com 21 pontos baixos. Aí é só esconder as emendas, cortar bem bonitinho, gente, e colocar aquele ganchinho que eu falei pra vocês. Quem tiver o ganchinho naquelas lojas de bijuteria, tá? De acessórios, é, vende. Quem tiver brinco em casa que queira aproveitar, conforme eu fiz, também dá certo, viu? Então, é isso, gente. Nossa videoaula de hoje foi aquele brinco trevo de quatro folhas e esse brinco aqui argola, tá bom? Quem gostou, dá um joinha aí no meu canal. Não se esquece de se inscrever no Bia Cruz, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!